Olá, aqui quem fala é o Tigre. Estou assumindo a narração do canal Tapa Olho Azul hoje, pois o Fabiano Metal continua gripado. Hoje eu vou jogar um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco da história do livro Cloders, Meire Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 1, um blog e um amor de verão. Sextas-feiras são os melhores dias de aula na escola, pois são sempre o prelúdio do fim de semana com muito shopping, filmes, games, festas, e para mim muita leitura e também muita coisa para adicionar no meu blog. Além disso, naquela sexta-feira em particular havia algo de mais fascinante ainda rolando na turma. Marcos já havia se enturmado com alguns meninos da sala, estava mais à vontade e o ar de mistério se evaneceu um pouco. O trabalho em grupo durante a semana havia ajudado e as atrocas de olhares comigo ficaram mais familiares. Uma curiosidade nesse dia foi que apareceu nos noticiários uma história sobre distúrbios elétricos em toda cidade nas semanas anteriores. Eu pessoalmente não tinha me dado conta, afinal os apagões de energia sempre aconteciam de madrugada e eu já estava dormindo. No entanto, tinha ouvido meus pais falarem algo a respeito e nesta última noite tinham ocorrido eventos bem intensos em algumas partes da cidade. Até os colegas estavam comentando sobre luzes de postes de iluminação explodindo do nada, apagões repentinos e sobrecargas em algumas casas. Não tinham descoberto a possível causa dos distúrbios, mas parece que gerou uma espécie de preocupação geral em parte da população da cidade. Nota, não é comum eu me importar com tais notícias, mas era muito estranho, além disso o acontecimento vai se revelar importante para a nossa história mais tarde. No dia anterior, na hora de intervalo estava na lanchonete com algumas colegas falando sobre o que poderíamos fazer de legal no fim de semana. Ainda era começo de ano letivo e por isso não havia tanta coisa para estudar, por isso ainda havia espaço para alguma diversão. Nota, da sétima série em diante tudo vai ficando cada vez pior, com cada vez mais assuntos e cada vez mais cobranças. Então um conselho, estude para pelo menos você ter algum tempo livre no final do ano. Marcos veio até nós ainda com aquele ar de misterioso, mas já tem, do se enturmado um pouco com outros meninos conseguia olhar mais de frente as meninas e demonstrar mais confiança também. É claro que parte daquela confiança devia vir do fato de ele saber o quanto era bonito, afinal ele devia ter algum espelho em casa, e também já tínhamos feito o trabalho de geografia juntos durante a semana. Apesar das trocas de olhares comigo durante todas aquela semana, nas, nunca imaginei que ele iria vir falar comigo no meio das meninas. Achei que estava vindo falar com a Patrícia ou a Débora, afinal as duas se enquadravam mais no modelo de beleza do momento, louras de cabelo liso e com corpões já bem desenvolvidos, apesar de mal terem completado 14 anos. Mas não, ele veio falar diretamente comigo no meio delas. Passou pelas duas como se nem existissem, o que as deixou meio enciumadas, e se dirigiu a mim. Morena, ainda um pouco franzina, mas sempre se destacando com as notas. Oi, Mare. Oi, Marcos, algum problema? Você é quem é a Meire Pop do blog? Sou eu sim. Você conhece? Sim. Eu sigo seu blog. É muito maneiro. Obrigada. Aproveite agora para se inscrever no canal do Tapa Olho Azul, dar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos vampiros. Aproveite agora para clicar em se inscrever no canal e dar o like. As meninas começaram a se distanciar da nossa conversa. Passaram a falar de outras coisas e nós ficamos na nossa. Ele disse que era fã de cinema e que gostava muito de minhas críticas, que eram bem diferentes dos críticos profissionais que sempre diziam coisas padronizadas e não sabem falar com os públicos mais jovens, que gostam de se identificar com os filmes, sagas e personagens de uma maneira mais pessoal. Também fiquei desconfiada que ele pudesse ter mudado de escola porque ficou interessado pelas minhas postagens sobre acontecimentos da nossa. Mas era muita pretensão. Assim achava. Minha intenção era envolver os colegas com coisas que considerava interessante. grupos de estudo, dicas de lazer, críticas de filmes e livros, resumos de aulas e fotos da galera. A coisa começou a expandir quando notei que tinha cerca de mil visualizações por dia. De origens e locais diversos, notei que os assuntos acabavam interessando muito mais pessoas que meus colegas de escola, especialmente as críticas dos filmes da moda. Lembro que a crítica de filme que tive mais, views e explodiu de comentários foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Acho que o clima de namoro adolescente em meio ao torneio tribruxo cativou corações e foi neste aspecto que me concentrei, o namoro. Nota. Robert Pattison, ator que fez o papel de Edward, o vampiro, em Crepúsculo, também está neste filme da série Harry Potter. Ele é o bruxo que morre no final do filme. Conversamos por todo o tempo do intervalo e surgiu uma imediata conexão entre a gente. A conversa fluía fácil, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Tudo por conta de nosso interesse comum por filmes e fantasia. Em certo momento cheguei a achar estranho ele parecer conhecer tanto sobre mim, mas lembrava de que no meu blog havia muito da expressão de mim mesma, sempre terminava fazendo conexões entre os filmes comentados e a minha vida ou de colegas. Esse era o princípio básico de sua popularidade entre os jovens. Ele começou a insinuar se não poderíamos ver algum filme juntos, que ele até ajudaria na crítica. Estava achando aquilo tudo muito legal, pois era um menino bonito afinal e era raro ele se interessar em tanto assim por mim. Esse estranhamento estava começando a me incomodar. O intervalo acabou e nós ainda conversamos um pouco mais indo em direção à sala de aula. Ficamos de nos falar mais e ver se daria para irmos ao cinema juntos. Ele não insistiu, mas quis deixar claro que fazia questão de ir comigo. Ainda cheia de mim, fui me sentar sob os olhares curiosos de minhas colegas mais próximas. Saindo da escola mais tarde, pude ver Marcos ajudando uma senhora a carregar sacolas de compras nos arredores. Era um ato simples, mas demonstrava o quanto ele parecia ser alguém com atenção e cuidado com os outros. Muito das minhas desconfianças perderam força, pois dos meus atuais colegas nunca tinha visto nenhum ajudar desconhecidos na rua, especialmente idosos. Era como se Marcos tivesse saído de uma época diferente ou de um país diferente. Meu celular começou a tocar. E aí? Gostou da leitura? A gente continua numa próxima oportunidade. Aqui é o Tigre se despedindo do vídeo de hoje aqui no canal Tapa Olho Azul. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Até o próximo vídeo. Value! Tchau! 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 Se inscreva no canal.